A nossa cozinha, a Tâmara, tá de volta dessa vez. Dessa vez, a Aniela, ela trouxe. Eu disse pra ela, Tâmara, se tu vier aqui de novo e não trouxer essa receita, tu volta. Amo a Tâmara, minha bailarina maravilhosa. Gente, Tâmara, eu falo bailarina porque ela realmente é bailarina, professora de balé e confeiteira. Não é isso, Tâmara? Duas paixões. Isso, duas paixões. Dois amores aí que ela compartilha. Gente, olha, eu vou te dizer que como confeiteira também, ela é sensacional. Eu sou fã do trabalho da Tâmara. Fiquei apaixonada pelo trabalho da Tâmara por conta de um docinho que eu comi. Um docinho, gente. Um docinho de leite, era de beijinho. De beijinho. Um dos melhores docinhos que eu já comi na minha vida. Vocês precisam provar. O que tem de mais? Eu não sei. É amor, né, Tâmara? É sim, é amor. É amor. Pronto, e daí eu não larguei mais a Tâmara porque eu sou dessas. Quando eu me apaixono, minha gente, é assim. Tâmara, e hoje a gente vai fazer, aí eu vi no Instagram dela um bolo. Quando eu olhei, eu disse, olha o doutor Dri, você tem que provar, viu? Essa moça tem mão de fada. Aí eu disse, Tâmara, eu quero esse bolo, quero provar. Bolo de coco gelado. É. Ah, meu Deus do céu, ninguém merece. Ô, doutor Dri. Meu Deus do céu. Doutor, senhor. Olha, e tá aqui já os nossos ingredientes. E você aí de casa vai poder fazer junto com a gente também, tá? Bora lá com a cartelinha pra gente compartilhar com vocês aí de casa, tá? Esse bolo de coco gelado, olha aí. Três ovos, 60 ml de óleo, 240 ml de leite líquido, açúcar. 279 gramas é mais ou menos o quê, Tâmara? Uma xícara, duas xícaras? É uma xícara e mais ou menos, é um 240. Uma xícara e um... Gente, eu tenho um problema com os ml. Aí quando eu vou fazer a receita em casa, eu triplico, duplico, aí nunca dá certo. Ô, meu pai. 230 gramas de trigo sem fermento e o fermento separado, né? E a colherzinha de fermento. Bom, ingredientes aí, lembrando que você pode acompanhar também lá no nosso Instagram, tá? Que a gente vai compartilhar com vocês. Como que a gente começa, Tâmara? A gente vai... Esse bolo aí, esse bolo é um bolo tradicional? Isso, aqui é uma massa chifon, é uma massinha assim, já é um pouco molhada. Já complicou o negócio. O que é a diferença da massa chifon, Tâmara? É porque ela não vai à manteiga, ela vai ao óleo. Ah, é? É, aí ela fica mais molinha. Então quer dizer que a diferença da massa chifon é que na massa chifon não é manteiga, é óleo. Isso, é. Caramba, não sabia. Pois é. Agora tá sabendo, Tâmara. Vai lá, então a gente vai fazer a massa, Tâmara? Isso, vamos iniciar. Então vamos lá, pode começar. Enquanto você já coloca aí os ingredientes, vai colocar os ovos, né? Isso. E é tudo no liquidificador, Tâmara? Tudo aqui, só na hora que é a parte do trigo, tá? Aham. Gente, que legal. É uma coisa fácil, né? Eu tô achando, será que eu acerto aí? Com certeza. Esse final de semana eu fiz um biscoito, que a nossa chefe veio aqui e eu fiz um biscoito, ligada? Tá bom, hein? Eu fiz, exatamente. Era o único cortador que eu tinha do Rafael José. E aí, gente, ficou bom meus biscoitinhos. Não ficaram como os dela, mas ficaram gostosos. Eu vou fazer de novo. Eu faço uma vez, não dá muito bem, eu faço de novo pra poder dar certo. O que você vai botar, Tâmara? É o leite agora. O leite, né? Colocando o leite, ovo, leite. Enquanto a Tâmara já coloca os ingredientes aí. Tâmara, e agora? Agora é a hora da gente bater. Bater? Então bora bater. Bate aí. Batendo. Não precisa bater muito, né? É, só três minutos. Ah, bateu, né? Bom, bateu e pronto. Aí agora acrescenta. Isso, aí agora a gente vai, aqui já tá o trigo, tá? Agora a gente vai misturar. Ah, então você bota primeiro o trigo. Isso, o trigo já tá aí. E aí vai acrescentando. Isso. Menino, que bacana, viu? É bem prático. Sensacional. Tô de volta na cozinha com a Tâmara. Gente, eu tô aqui fazendo o brigadeiro, né? O brigadeiro? Brigadeiro não, né, Tâmara? É o recheio mesmo, né? É, o recheio. Gente, ó, esse recheio aqui, deixa eu falar pra vocês. Ela pegou a lata de leite condensado, essa aqui, ó. E ela colocou na pressão quanto tempo, Tâmara? Quarenta minutos. Quarenta minutos, por isso que tá assim, marronzinho, né? É. E ó, aí ela colocou aqui no fogo com o que, Tâmara? Só com duas caixas de creme de leite. Creme de leite. Creme de leite. Meu Deus, ó o tantão. Ah, minha nossa senhora. E ó, uma latinha de leite condensado pré-cozida, vou falar assim, né? E duas latas de, duas caixinhas de creme de leite. Já tá bom isso aqui, Tâmara? Já. Ó, isso aqui já tá bom, vou até tirar do fogo aqui, tá? E aí você tem que deixar armazenado na geladeira pra resfriar, né? Isso, Tâmara? Isso. Resfriou, ela já tá colocando aqui o que ela trouxe resfriado. Olha aí. Isso. Mas o que você fez aqui com a massa do bolo, Tâmara? Aí eu, quando eu finalizei ela, aí eu parti ao meio. Ela partiu ao meio, mas você molhou. Aí eu molhei. Ah, ó aqui, ó. Ela molhou com caldinha de... De leite condensado. Leite condensado, gente. E água mesmo. Água e caldinha de leite condensado pra molhar o... Isso, bem prático mesmo, assim, a calda. Minha gente, tem como um negócio desse ser ruim? Gente do céu. Tâmara, já, 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 já você bota a parte de cima pra gente mostrar pro pessoal de casa, tá? Ó, eu vou pro intervalo mostrando essa lindeza bem aqui. Ah, não, gente. Olha isso aqui. Ó. E agora, Tâmara? A gente vai colocar a outra parte, ó, gente, em cima. A gente vai umedecer um pouco. Umedece ali, ó. Ela umedecendo. É bom que a gente mostre pra vocês ela umedecendo. Eu vou pro intervalo e já, já eu volto. Olha aí a lindeza. Ai, meu Deus. Vou comer esse bolo todinho. Ou não, né? E aí já coloca. Isso. Aí a gente joga a caldinha aqui em cima de novo? É, pra não jogar, pra ficar bem molhadinho. Ai, obrigada, Deus. Olha isso. Hoje eu vou pra academia. Olha só o nosso bolo. Também lindão o nosso bolo gelado de coco, hein, Tâmara? Gente, segue o Instagram da Tâmara. Muito bom compartilhar com você dessa delícia. E a receita completa também lá no nosso Instagram, hein? canal do YouTube. Beijo, meus amores. E a gente se vê amanhã aqui no Bom Demais. Eita, Tâmara!